Nós estamos de cara nova Uma casa nova e com uma equipe maior para te atender Com conteúdos melhores e mais atualizados para você Nós estamos sempre inovando para você e para os nossos mais de 17.700 alunos Muito obrigado por você fazer parte dessa história O que nós somos? Yes! Yes! Yes!